Minha querida irmã Nally, assim eu não vou virar uma acumuladora de maquiagem. Olha a quantidade de coisa dentro dessa caixa. Quando ela me mandou uma mensagem perguntando se eu queria uma caixa de cosméticos, eu falei, claro, nossa, a maior felicidade. Gente, que tá novinha. Olha que coisa mais linda e preciosa. Gente, tô passada. Uh, é do Jeffrey, Jeffrey Star. Oi, pessoal, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui uma coisa que nem eu esperava, viu? Nem eu esperava um super presente, uma caixa misteriosa. Não dei nenhuma espiadinha porque eu não gosto de fazer isso, pessoal. Eu gosto de abrir com vocês, ter reação aqui junto com vocês. É muito, muito legal isso, eu gosto muito. E aqui tem uma cartinha, não cartinha, ela só escreveu meu nome, Jéssica. E ela é membro da igreja. Essa membro, ela tem duas filhas, pessoal. Eu conheço todas elas, né, da igreja, porque a gente serviu juntas por dois anos na primária. Assim, só de você ver, né, a mãe, ela parece uma boneca, gente, tão linda que ela é. E ela é um doce de pessoa, gente, amei, amei demais conhecer ela. E uma delas eu acho que ela trabalha em coisa de maquiagem, né? Porque, nossa, é muita maquiagem. Então, ela fala assim, ela tá dando pra outra irmã dela, a irmã Castula. Minha querida irmã Nali, por favor, pegue essa doação de coisas sem uso ou com pouco uso de maquiagem. Assim, eu não vou virar uma acumuladora de maquiagem. Steph. Olha só, ela deixou um recadinho aqui. Então, ela ia dar pra irmã dela, mas daí ela falou que a irmã mais nova dela não usa maquiagem. Então, por isso que ela me deu. Ela falou, minha filha, ela tá se livrando de um monte de maquiagem e quer dar pra você. Então, tá aqui, pessoal, um monte de maquiagem. Não sei o que mais tem aqui dentro, mas tô super animada. A caixa veio assim já, aberta, ela me entregou assim. Eu fui na igreja ontem à noite numa atividade da criançada, né? E ela mandou a filha dela entregar ela pra mim e eu tô aqui com a caixa agora. Então, chega e blá blá blá, tem muita coisa aqui dentro. Ó, a caixa tá pesada, então vamos lá ver o que tem aqui de um subi. Uh, de cara, eu já vi aqui, nossa, gente. Cílios postiços, foi a primeira coisa que eu vi. Novinho na caixa, gente. Olha aí. Cílios postiços. Né? Ai, tão bom ganhar presente, gente. Olha a quantidade de coisa dentro dessa caixa. Tá lotada, gente, lotada. Temos aqui uma caixinha azul. O que será isso? Blue Blood, sangue azul. Tão legal, né? Tô aparecendo um storage. Tô abrindo um storage aqui. Nossa, que coisa chique, gente. Olha essa caixa. Que isso? O que que é? Vamos dizer que é sombra? Talvez sombra? Ou talvez uma caixinha de joia, né? Porque tá muito linda. Caraca. Uh! Gente, que tá novinha. Olha que coisa mais linda e preciosa. Gente, tô passada. Uh! É do Jeffrey. Jeffrey Star. Olha lá, ó. Tem até um símbolo do YouTube aí atrás, ó. Caraca, novinha em folha, gente. Que linda. Tô passada, Brasil. Como assim? Como assim? Nossa, isso aqui deve ser muito caro. Será que ela vai ficar chateada se eu pesquisar o preço e colocar aqui pra vocês? Ah, eu vou fazer isso, gente. Eu vou fazer isso. Que demais. Que lindo! Gente, isso aqui pra comprar na loja deve ser muito caro. Sério, eu tô impressionada. Thank you. Thank you so much, Susan. Thank you. Gente, tem que falar muito obrigado pra ela. Caraca, tem muita coisa aqui dentro. Parece que tem muita coisa nova. Gente, será que ela trabalha numa loja de cosméticos? Olha isso, é muita coisa. Vamos ver o que é essa caixinha aqui agora. Acho que essa aqui é uma necessaire. Ah, um estojinho. Olha que lindo. Lindo, lindo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha. Temos outra aqui. Paleta. Deve ser... Com certeza é sombra. Ó. Hip. Que da hora, né? Ganhar presente. Não, presente novo! Olha só, gente. Que lindas cores dessa paleta. Olha esse verde aqui. Que maravilhoso. E a pigmentação deve ser incrível. Olha isso. Caraca, que forte. Muito, muito, muito poderosa. Linda a paleta. Tô passada, gente. Tô passada. Eu não esperava por essa. Quando ela me mandou uma mensagem perguntando se eu queria uma caixa de cosméticos, eu falei, claro! Nossa, a maior felicidade. Nossa, gente. Tem muita coisa aqui dentro. Olha isso. Que lindo. O gloss. Olha que gloss mais lindo. Chiquérrimo. O gloss. Control flick. Gloss labial. Maravilhoso de lindo. Gente, esse negócio é bem pigmentado. Olha. Todos os dedos. Passada. Temos aqui mais sombras do Jeffree Star. Olha isso. Que demais. Que demais, gente. Vamos abrir uma pra nós ver o que é. Esse cara é famoso pra caramba aqui no YouTube, gente. Acho que é de colocar ali naquela que a gente abriu, né? Naquela caixinha. Vem as sombras separadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, gente. Seis. Esmeralda by Beauty Creations. Olha. Paletinha, gente. Quanta paletinha. Olha mais uma aqui, ó. Quanta paleta de maquiagem. Olha a outra. Vamos ver se é a mesma. Uh, essa é super nova. Até caiu o papelzinho dela. Que cores lindas. Mais duas paletinhas aqui. Já são quatro paletas, gente. Olha, tem mais aqui. Calma aí. Olha isso. Será que ela trabalha com maquiagem? Tô aqui pensando. Vou perguntar pra ela. Seate London. Olha só. Que perfeita. As paletas. Tudo novo, gente. Tudo novo. lindo. Nossa. Olha. Cílios, postiços, chiquérrimos. Essa paletinha aqui. Linda. Tudo colorida. Olha. Novinha também. Vocês viram cair no plástico, né? Olha quanta cor maravilhosa. Gente, é muita maquiagem. Thank you so much, Susan. Falei pra ela aqui a gravar. Ela assiste os meus vídeos, gente. Olha esse aqui novinho também, porque acabou de sair o plastiquinho daqui, ó. Olha. Intacto, gente. Intacto. Esse aqui é da Fenty Beauty. Acho que é a marca da Rihanna, né? Se eu não tô me enganada. Lindo. Acho que é bronzer. Não, iluminador. Iluminador. Uau. É muita maquiagem, gente. Tudo novo. Olha, mais um do Jeffrey. O que será que é? Jeffrey Star Cosmetics. É Mystery Frost. Acho que é a edição de Halloween. Agora tem uma caixinha aqui. O que será que é essa caixinha, gente? Olha que linda. A caixinha tem uma estrelinha. Será que é Jeffrey Star também? Ah, é sim, ó. Porque é o mesmo símbolo. A estrela. Nem sei o que tem aqui dentro, gente. Vamos ver. Ai, que chique. Caraca, que embalagem. Olha isso. Que embalagem chique pra um iluminador. Gente, passada. Caraca. Deve ser muito caro esse iluminador dele. Deve ser muito caro esse iluminador dele. Que lindo. Tá fônico, gente. Tá até doendo passar o dedo, né? Gente, o que é isso? É muito brilho. Caraca, é lindo. Lindo demais. Nem acredito que eu ganhei tudo isso. Isso aqui deve ser muito caro tudo, gente. Sério. Ai, ai. Olha, temos também aqui várias coisinhas pra pele. Não sei muito bem pra que é isso daqui. Mas tem as instruções aqui pra usar. É pra aplicar na pele. E tem iluminador líquido também. Ó. Aqui temos um body cleanser. Creme pro corpo. E temos esfoliante. Esse é o quê? Ah, é hidratante pra pele. Temos algo muito pouco aqui também. Ai, que legal. É pros lábios. De morango. Pra esfoliar o lábio. Novinho, novinho. Super cheiroso, gente. Só de abrir. Nossa, que cheirinho delícia de morango. Aqui temos sombras e blush. Esse aqui é da marca Milani. E esse é da marca Rimmel. E temos mais duas paletas. Ixi, tem coisa queiminha, gente. Ó. Vamos ver esse aqui. Lashes. Ah, falso lashes. Olha que lindo os cílios. Tem de tudo. É o kit completíssimo. Completíssimo. Vamos ver essa paleta rosa aqui. A gente abriu uma verde, né? Agora essa é rosa. Olha que lindas cores. Eu amo essas cores. Vocês viram, né? Eu com uma maquiagem. É semana dourada. E marronzinha, assim, quente. Linda demais, gente, essa paleta. E... Deixa eu ver o que mais temos aqui. Outra paletinha. Olha, gente. Novinha, novinha, novinha. Linda. Quanta make, gente! Quanta make! Faço sorteio ou não faço? Olha, mais um gloss. Quem quer make aí? Porque é muita make com a Jair Cris usar. É muita coisa. Olha que gloss lindos. Aqui temos um... É... Pincelzinho. Mais um pincel aqui. Mais pincéis aqui. Pra fazer bem o olho, né? Esses daqui são ótimos. Porque eles são bem detalhados. Aqui temos um bronze. É um bronzer da Ulta. Dia e noite. Creme para o olho. Esses são os últimos produtinhos. Esse aqui é um pó da Covergirl. Esse aqui é um... Ah! Um coisa de iluminar o corpo, gente. Iluminador para o corpo. Olha que lindo! Primer para os olhos. Primer. Esse é... Algo para o olho. Aqui uma máscara pequenininha da Tarte. Ó, uma máscarazinha. São testers, né? Amostrinhas. E esse... Ai, caiu a tampinha desse aqui, gente. Mas essa aqui é uma base, mas está escura pra mim. É um creminho para o olho. Então, tem muita coisa aqui, gente. Quanta make, quanta... Misericord. Eu acho que ela trabalha... Mas isso aqui está top demais. Que embalagem linda desse rapaz, né? Ele capricha nas embalagens. Quanta paleta linda, gente. Olha esse azul com glitter. Gente, é muito, muito lindo. Tudo muito colorido. Eu abri todas elas aqui pra vocês verem. Que presentaço foi esse. Gente, é muita coisa. Muita coisa. Essa está maravilhosa também. Nossa, amei tudo, 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 tudo. Pessoal, é claro que é muita maquiagem. Eu vou escolher uma paleta pra mim. Eu não uso tanta maquiagem, né? No meu dia a dia. Eu uso o basiquinho mesmo. Mas estão lindas essas maquiagens. Então, eu vou estar fazendo sorteio pra vocês. Não sei ainda. Eu vou checar a validade. Eu tenho que ver ainda, pessoal. O que eu vou fazer com tudo isso aqui, tá bom? Eu realmente não esperava ter recebido uma caixa desse tamanho, lotada de maquiagem novinha, gente. Muito, muito feliz. Muito abençoada. Sou muito, muito grata mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e se você não é inscrito ainda aqui no canal, por favor, se inscreva. Dê seu joinha pra avaliar esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo, tá bom? Tchau! 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 Tchau!